O que é o levo? Pode ouvir o levo? Oi! Oi, o levo, o levo! Oi, o levo, o levo! Oi, o levo! Oi, o levo! Oi, o levo! Eu sou daquelas erras Eu peguei um passarinho Eu não sou daquelas erras Eu não sou daquelas erras Desperto-me, tão bem-vindo E eu não sou daquelas erras Eu não sou daquelas erras Eu não sou daquelas erras Olá, o levo, o levo! 정radilha! Uau! R換as! Tchau.